K4M, vamos prosseguir, motor bem sujo, o cofre do motor, sistema de arrevestimento já conditivo já vencido, nessa parte aqui temos a parte da infiltração de água pela bobina, no caso estava infiltrando água dentro do alojamento da vela, causado pelo anel de vedação da bobina, tinha um vazamento de óleo também no terceiro cilindro, como pode ver nas velas, óleo e água, essa é a parte de baixo inferior da correia dentada, da bobina brequim, bastante vazamento de óleo, nessa parte temos o coletor de admissão, estava com as vedações, além dessa vedação tem mais quatro que vai na boca do coletor, já bem ruim, dando passagem de óleo, usar parte das vedações da entrada do coletor, do cabeçote já, do coletor removido né, bastante sujeiro de óleo, parte do TBI, estava um pouco sujo também, depois a gente vai limpar ele, a parte da correia dentada, o último mecânico que mexeu, em vez de usar a ferramenta, acabou marcando com o coletivo, ficou incorreto né, e esse motor estava fora de sincronismo, vamos conferir, essa é a parte de sincronismo, o motor está em PMS, ponto máximo ou morto superior, e no caso aqui a ferramenta teria que encaixar, nesse caso a ferramenta não estava encaixando, porque o motor estava fora de sincronismo, mais ou menos uns dois dentes de cada lado fora, parte de desmontagem da correia, essa é a ferramenta que a gente usa, a ferramenta inferior, aquela lá no fundinho atrás da mangueira, que trava o virabrequim, aqui o motor já sem as polias, para fazer a limpeza e trocar os retentores, nesse ponto aqui podemos ver que os retentores estavam vazando, a gente teve que trocar o retentor, os dois superiores, o inferior e a bomba d'água também, estava corroído e fora do lugar dele, para fazer a limpeza, começando a desmontar a tampa de válvulas, estava com vazamento na parte das bobinas, essa parte antes da limpeza, porque a gente faz uma limpeza para tirar, esse carro não usa junta, na verdade é uma junta líquida, a gente fala que é uma espécie de polo, antes da limpeza, a ponte que a gente remove os retentores e sai um pouco de óleo também, parte do virabrequim onde estava vazando bastante óleo também, e agora começa a parte da limpeza, bem limpinho, nessa parte temos algum material para começar a montar, esse é o kit de corredentada, é genuíno, da Renault mesmo, nessa parte temos as vedações do coletor de dimensão, os três retentores, os tampão lateral que vai lá em cima no cabeçote, a ponte é a ponte da bomba d'água que está sendo trocada também, as peças novas, essa parte é a parte da limpeza, a gente já limpou, devidamente marcado, todos os parafusos apertados, a parte do comando da face do cabeçote já limpa, vai receber a tampa, a parte da tampa de válvulas já devidamente limpa, a parte da tampa de válvulas já no lugar, está apertada, a parte de montagem dos retentores, montagem da correia dentada, montou agora devidamente no seu devido sincronismo, agora mostrando a parte do que agora realmente está no ponto, voltou em ponto máximo superior, ponto morto superior, e a ferramenta encaixando perfeitamente, sem nenhum tipo de esforço. parte do alojamento onde vai o coletor de admissão, antes da limpeza, agora é depois da limpeza, terminando de montar a parte superior do motor, corto o bublete de novo, sujo, agora devidamente limpo. Nessa parte, a proeza que o cliente fez, ele achou que estava fazendo um tipo de benefício de colocar espuma no filtro, porque tem alguns filtros que vêm com espuma na parte da face do filtro, aí nesse caso, o fio dele não tinha, ele resolveu colar uma espuma, olha o que que ele fez, está parecendo um favor de corretamente. Filtro novo, como deve ser, uma peça barata, só que o cliente queria, achou que estava fazendo algum tipo de benefício, né? Filtro novo, devidamente com espuma, para não ter problema. A novela de admissão não precisou ser trocada, estava dentro da medida, resistência estava ok, só foi feito uma limpeza mesmo, e montamos ela no lugar. Vedação do coletor de admissão, as duas do flange e uma do respiro, coletor já devidamente limpo, com as vedações novas, vedação do respiro do motor, e essa é a parte da finalização do motor, cofre bem limpo, como de costume, padrão, arrefecimento também foi trocado, colocado aditivo na proporção correta, e motor finalizado. E aí E aí E aí E aí E aí